Esse é o jogo World Defenders, e agora nele tá rolando o evento de criaturas mutantes, como a Indominus mutante e a Aranha mutante. E agora a gente vai ter que jogar a última fase desse jogo, porém a gente vai ter que mudar um pouquinho o nosso combo, porque eu tô com algumas tropas que não são tão boas assim. Vou vir aqui na nossa mochila e vou começar tirando o Deus do Sol, porque ele é uma tropa boa, mas não pra essa fase. No lugar dele eu tô pensando em colocar, deixa eu ver certinho, eu acho que eu vou colocar o nosso dinossauro de lava, o Shadow Claw. Ele é uma tropa muito boa, que vai ser grande utilidade pra gente usar nessa fase. Porque vindo aqui em jogar, dá pra vocês verem que tá faltando apenas uma única fase pra completar todos os modos do World Defenders. E a gente vai fazer isso agora. Mas eu vou jogar no modo trio, porque como dá pra ver, tem muito inscrito querendo jogar com a gente. E a fase que tá faltando pra gente é o poder plant, porque a gente já ganhou a fase fuga e a segunda fase também. Vamos jogar no modo normal, né, porque é uma fase que vai ser bem complicada. Nesse evento, é o evento das tropas mutantes. Então a gente tá dentro de uma usina nuclear, que provavelmente foi da onde veio essas tropas mutantes. Deve ter teorias, mas eu acho que elas foram criadas daqui. Rapaz, já até começou! Caraca, vamos começar colocando aqui então o nosso ciclopezão. Ah não, aquele é a tropa dos inscritos. Então eles começam daqui, é aqui que a gente vai colocar eles. Tá, como eles começaram já colocando aqui a Cobra King pra ajudar a gente, eu já comecei colocando o ciclope, só que parece que não vai ser o suficiente. Eu falei que a fase é difícil. E por ser o modo trio, a fase fica mais difícil ainda. Quanto mais pessoas jogando, maior aumenta a dificuldade da nossa fase. Mas não tem problema, porque eu acho que a gente consegue vencer isso aqui tranquilo. Até porque eu vou colocar aqui agora pra gente, dois ciclopezão pra acabar com eles. Ah não, passou algumas tropas. A nossa vida desceu de 110 pra 104. Vamos focar aqui no jogo e começar a upar nossas tropas cada vez mais. Porque o meu objetivo nessa fase, é conseguir criar um exército de tropas mutantes. E bom, pra conseguir isso, primeiro eu vou ter que deixar nossas tropas iniciais um pouquinho mais fortes. Porque o que adianta eu querer criar o nosso exército, se eu não consigo nem vencer a fase? Então a gente vai começar primeiro deixando nossas tropas um pouquinho mais fortes. Só de upar um pouquinho o nosso ciclopezão pro nível 2, ele já conseguiu acabar com todas as tropas que estavam conseguindo passar. Conseguimos estabilizar a fase pelo menos. Mas não se engane, porque a fase vai ficar mais difícil cada vez mais. E a gente tem que estar preparado pra isso. Eu acho que a melhor opção pra eu fazer agora, ao invés de eu dar upgrade no outro ciclope aqui atrás, é a gente juntar dinheiro e já dar upgrade direto nesse daqui pro nível 3. Vamos ver que tropas que estão vindo. Ó, tá vindo o Dilophosaurus mutante e alguns Triceratops. Ah, eu acho que o nosso ciclope dá conta. Dá pra esperar, dá pra esperar tranquilo. Melhor do que a gente gastar dinheiro, sendo que eu posso deixar o ciclope bem mais forte aqui agora. Tá passando algumas, mas o nosso inscrito colocou aqui a Cobra Rei. Então, com o Bano, com o nosso ciclope, a gente consegue vencer fácil. Ó, já ganhamos muito dinheiro, só que eu tenho que ter 35 mil pra upar o ciclope de novo. A fase já tá difícil, e isso aqui ainda é o nível 5 da fase. Eu vou ter que me preparar muito bem. Ó, já ganhamos dinheiro, então a gente já pode fazer o seguinte, galera. Acho que eu vou dar upgrade aqui no ciclope pro nível 3. E agora só com ele, a gente consegue solar geral. Hum... Não tá muito legal não, hein? Começou a passar o Velociraptor mutante daqui. Ó lá, dessa vez ele não passou, mas e das próximas? A gente vai ter que ter dinheiro suficiente pra começar a deixar esse outro ciclope forte também. Vamos upar aqui, então, esse outro ciclope, porque o Velociraptor, ele passa com muita vida. E agora que eu já coloquei um ciclope nível 3 e outro nível 2, dá pra juntar dinheiro e começar a criar o nosso exército de aranhas mutantes. E depois que eu fizer esse exército, a gente ganha a fase tranquilo. Hum... Começou a passar uma tropa com 6 mil de vida. Por essa daqui eu não tava esperando. Mas o ciclope vai dar conta, hein? O ciclope e as cobras reis que a gente tinha deu conta. Aí, tranquilo. Agora só a gente conseguir juntar os 55 mil e já era. Não vai ter preocupação nenhuma pra gente perder essa fase. Se bem que a gente já tá quase juntando esse dinheiro. Tá, vamos lá, 54. Só mais um dinheiro que eu preciso. 55 mil. E agora eu vou começar colocando aranha mutante aqui atrás. Pra eu deixar passar, esses outros dinossauros se começaram a passar aqui, ó. Ah, vai passar um. Tomara que ele não passe, hein? Boa, não passou. Bom, agora que a gente conseguiu colocar aranha mutante aqui atrás, tá perfeito. A gente vai ver se essa fase... Mas a ideia legal seria vender ela e colocar ela aqui no início do jogo. Aqui, ó. Aqui é o lugar perfeito pra colocar aranha mutante. Eu só coloquei ela aqui atrás pra não deixar passar essas tropas mesmo. Porque eu queria colocar ela aqui no início. Bom, agora que ela já tá aqui, tá na hora daí de colocar ela no nível 2. Pra ela ficar mais forte. E não deixar de forma nenhuma passar mais nenhuma tropa. E o melhor da aranha mutante é isso daqui. Além dela dar esse dano muito alto, ela também sumona essas aranhas que vem lá de trás. Vem um tanto de aranha. É, se bem que tá passando muito pelo esse raptor ainda, cara. A gente vai ter que dar o rito nisso logo. A forma que eu posso resolver isso é colocando outro dessa aranha mutante aqui atrás. Caraca, tá passando muita tropa! Eu não tinha visto isso! A gente vai ter que dar o rito nisso rápido. Vamos juntar aqui mais um dinheiro e colocar outra aranha mutante. Só que eu vou colocar ela aqui do lado dessa vez. Vamos colocar ela aqui agora. Mais um pouquinho pra frente. E eu acho que agora vai tá bom. O problema é que tá vindo tropa com 45 mil de vida já. Eu falei pra vocês, eu falei que essa fase ali ia ser mais difícil por ter três pessoas. A gente vai ter que colocar de uma vez por todas já a nossa endobras. Beleza, juntei os 100 mil. Vamos colocar então a nossa endobras aqui desse lado pra dar um dano legal. E eu espero que não passe essa tropa com 45 mil de vida. Não passou! Então, pra evitar que passem mais tropas ainda, tá na hora de eu colocar uma outra endobras. Porém, aqui do lado, ó. Vamos colocá-la aqui, ó, desse lado pra dar um daninho maior. E agora a gente coloca outra aranha mutante. Ah, atingiu o limite máximo que era os mutantes que eu posso colocar. E eu também não posso colocar outra endobras. Então o nosso exército tá criado. Agora, pra gente vencer de verdade, eu vou ter que dar upgrade nesse exército até o nível máximo. E eu acho que a melhor opção pra fazer agora é dar upgrade na aranha mutante primeiro. E aí depois a gente dá upgrade na endominus mutante. Porque a endominus, ela é um pouco mais cara. Ó, mas dá pra dar upgrade aqui. Se bem que compensa mais dar upgrade direto na endominus. É isso que eu vou fazer. Deu upgrade na primeira endominus. Agora eu vou ter que dar upgrade na segunda aqui atrás. Vamos deixar ele um pouquinho mais forte, legal. E agora caso aconteça de passar esses Carnotaurus, aqui atrás vai ter muita tropa aí esperando elas. Mas eu acho que não passa mais não, tá gente? Eu acho que a gente ganha isso aqui muito tranquilo. Já vou até aproveitar e deixar nosso Ciclope um pouquinho mais forte também. E agora pra vencer essa fase no total, a gente só vai ter que colocar nossas tropas no nível máximo. E torcer que a gente consiga vencer no total. Agora complicou um pouquinho. A gente vai ter que ter 250 mil de dinheiro pra dar upgrade na aranha mutante. Vai dar pra juntar isso um pouquinho rápido. Só que dá pra acelerar isso mais rápido ainda. Ah não, a gente já conseguiu dinheiro. Na verdade, compensa dar upgrade na endominus. Ela vai dar 5 mil de dano. Se bem que a endominus, parando pra pensar, é uma tropa muito forte. Ela é até mais forte que a aranha mutante. Já tô até pensando em tirar essa endominus daqui e colocar outra aqui do lado junto com ela. Pra aumentar o dano logo aqui no início da fase. Porque assim a gente ganha muito dinheiro. E acaba com as tropas que tão vindo logo no início da fase. Agora deu bom, hein? Troca a estratégia. Ao invés de upar a nossa aranha mutante até o nível máximo. Eu vou upar a nossa endominus até o nível máximo. Se bem que... Uh, eu achei que o espinossal ia passar, mas não passou não. Vamos lá então, tá na hora de colocar endominus nível máximo. É, se bem que ela upou pro nível 4. O nível máximo é um pouquinho mais caro. Mas conseguimos chegar até a fase 15 com vida. Isso é muito bom. Mas a fase vai começar a ficar cada vez mais difícil ainda. Ó, começou a vir vários Carnotauros. Só que agora os Carnotauros não passam mais. Isso é o melhor de tudo. E eu nem dei upgrade nível máximo na nossa nova endominus. Eu vou dar upgrade nessa aqui agora pro nível 4 pra ela ficar mais forte ainda. E agora a gente vai juntar dinheiro pra colocar a nossa primeira endominus no nível máximo. Assim, ela vai dar no total 12.500 de dano. O que é muita coisa cá entre nós. 12.000 é muita coisa de dano. Vamos ver se isso vai ser o suficiente, porque os Spinossauros Mutante tem 125 mil de vida. Mas agora a gente colocou a nossa primeira endominus no nível máximo e nenhuma passou. E outra, a gente também tem um reforço dos inscritos que tô ajudando. Então talvez dê pra vencer essa fase muito fácil. Eu só preciso vencer ela pra conseguir acabar com o evento. Bom, agora que a gente colocou a nossa primeira endominus no nível máximo, ela já tá dando 12.500 de dano. Tá na hora de colocar a segunda endominus no nível máximo também. Porque ela tá só no nível 4 agora. E tá faltando um pouquinho de dinheiro. Eu acho que eu já consigo colocar ela no nível máximo. Já deu. Agora a próxima tropa vai ser a Aranha Mutante, que também é bem caro de upar. Mas em compensação, olha isso aqui. Ela vai dar 4.900 de dano. E as Aranhas dela vão ter 15.000 de vida. Mas fica uma tropa muito forte mesmo. Se antes a gente já tava forte, imagina agora. Como eu não quero perder essa fase e já ganhar esse último evento de primeira, eu acho que já vou até colocar aqui a nossa Aranha Mutante no nível máximo, a primeira. E já temos 3 tropas upadas. Ficou faltando dar upgrade nessa útil, mas eu tenho uma ideia melhor. Como eu quero ganhar dinheiro rápido, eu vou colocar outra Aranha Mutante aqui no início mesmo direto. Só que não tem espaço, cara. Aí a gente tomou todo o espaço que tinha aqui no início. Ó, tem aqui nesse lado, mas eu não sei se é um bom lugar pra colocar, hein. Mas é o único lugar que dá pra gente colocar Aranha Mutante. Então, eu vou colocar ela aqui mesmo, ó. Melhor do que colocar ela aí no início e não ser boa. Tem uma outra aqui também, que eu já vou até tirar ela. Deixa eu vender essa tropa e eu vou colocar ela aqui no iniciozinho também. Bem aqui nesse... Ué, dá pra colocar? Ih, rapaz. Então eu vou ter que colocar ela aqui um pouquinho mais pro canto. Tipo aqui, ó. Tá, eu não posso estar na frente dela. Agora dá pra gente colocar? Ué, bom. Tive que colocar ela aqui do lado. Mas vai dar certo de qualquer jeito. Vamos aproveitar que a gente tá com muito dinheiro. Caraca, agora que eu vi, eu tô com 1 milhão e 500 de dinheiro. Subiu muito rápido. Dá pra colocar essa aqui no nível máximo. E também dá pra colocar essa outra Aranha Mutante no nível máximo também. Chegamos na fase 19. E até agora, a gente tá com 104 de vida. A gente não perdeu tanta vida, não. Dá pra conseguir vencer isso aqui, gente. Mas agora começou a aparecer tropas mais fortes. Tem um Pássaro Grande Mutante com 300 mil de vida. E eu espero que ele não consiga passar, porque senão ferrou pra gente. Pra eu conseguir vencer de qualquer forma, tá na hora de colocar uma nova tropa um pouquinho mais forte. Esse nosso dinossauro de lava e já colocar ele no nível máximo daquele jeitão. Beleza, ele tá mega forte. Hum, eu queria colocar outro dinossauro de lava aqui, mas não vai dar certo. Como eu tô vendo que vai dar pra chegar no final da fase, eu acho que eu já vou até começar colocando os nossos Cavaleiros da Galáxia aqui no cantinho. Já que ele não vai trabalhar nada, a gente coloca eles e é bom que ajuda. A gente vê se essa fase com certeza. Porque não é uma fase nem um pouquinho fácil. Tá, eu vou colocar só dois e vou deixar o último espaço de tropa que eu posso colocar sobrando. Vamos colocar nível máximo já, pra já vir a tropa fortona daquele jeitão. Porque o Cavaleiro da Galáxia, ele tem 140 mil de vida, o que é muita coisa. Vamos colocar aqui o outro nível máximo também, deixar ele fortíssimo. E agora já começou a vir o T-Rex da Morte Mutante, com 1 milhão e 800 de vida. Quase 2 milhões, isso é muita coisa. Eu precisaria ter um espaço pra conseguir colocar o nosso outro dinossauro de lava, mas pelo visto não dá pra colocar aqui. Não tem espaço, a não ser que eu arrume outro espaço nesse canto. Aqui também não dá, aqui também não dá, caraca. Opa, aqui dá pra colocar, ó. Nossa, tá passando muita tropa, gente. Isso aqui não tava no combinado. Tem grande chance da gente perder essa fase, tá? A gente tá no nível 23 e tá passando muita tropa, com vida alta ainda. Isso é muito complicado, tá? Essa tropa dá 7.500 de vida. Então eu acho que eu vou colocar realmente o nosso Cavaleiro da Galáxia, que talvez seja a melhor opção pra gente não perder essa fase. Porque da forma que tá indo aqui, tem risco da gente perder, tá? Bom, eu vou tentar tirar então esse Cicopzão aqui agora, porque o Cicopzão é forte, mas tipo assim, tem tropas mais fortes que ele. E agora que a gente pode colocar... Não dá pra colocar nenhuma Aranha Mutante, nem Dômios. Então eu acho que eu vou colocar o Juggernaut Astro, mano. É uma tropa mega forte e dá muito dano. Então eu acho que talvez pode ser uma escolha boa. Vamos pilotar o nível máximo também pra deixar ele bem forte. Porque olha isso, no nível máximo ele dá 16.900 de dano. Ele fica muito forte. E eu espero que seja o suficiente pra conseguir vencer esse evento, porque a gente tá na fase 24 do evento e tá vindo tropas bem fortes. É se bem que a gente conseguiu vencer agora tranquilo, mano. Agora apareceu aqui outro T-Rex Mutante, com quase 2 milhões de vida. Vamos ver com quanto tempo a gente consegue ganhar dele, que eu acho bem complicado, né? Porque ele tá com muita vida mesmo. Se na fase 25 do evento tá assim agora, imagina depois. Vai ficar bem mais difícil. Mas vamos ver como é que vai ser. O único medo mesmo de perder essa fase é por causa desse T-Rex Mutante. Ele tem 2 milhões de vida. Isso é muita coisa, são 2 milhões de vida. Tá, ele tá passando com vida ainda, mas eu acho que ele tá no final da vida. Ó, a gente acabou com ele, mas tem outro aqui com meio milhão de vida. O problema não é esse, cara. O problema é que as tropas que estão vindo também têm vida altíssima. E o T-Rex ainda tá vivo. Vai, T-Rex, acaba com ele, acaba com ele. Foi, 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 foi. Acabamos com o T-Rex e passamos para a fase 26 e veio outro T-Rex, mas eu acho que não vai vir só ele, hein? É, tá vindo junto com ele algumas tropas pequenas, mas não deu problema não, porque as tropas pequenas são fracas. O único problema é ele, com esse tamanho de vida. Mas agora fica tranquilo, gente, porque temos muito Cavaleiro da Galáxia e eles têm muita vida. Tanto que, olha que beleza, acabamos com ele de uma vez por todas. E começamos a fase 27. Eita, que a fase 27 já começou um pouquinho mais tensa. Já veio vários Spinosauros mutantes junto com o T-Rex mutante. Vamos lá, tropas, foquem no T-Rex. Eu tô pensando em fazer o seguinte, cara. Eu tô pensando em colocar uma Indominus pra focar só na tropa mais forte, porque ela tá focando na primeira. Se eu colocar aqui mais forte, o nosso Indominus fica focando só no T-Rex mutante e dá certo. Vou até aproveitar e colocar a Aranha mutante pra focar no mais forte também. E agora a gente evita problema de passar as tropas com mais vida, porque tá meio que equilibrado. Vai ter várias tropas focando as mais fortes e tropas focando as mais fracas. Eu tô pensando em até colocar aqui uma outra tropa pra focar mais forte também. Deixa eu ver, acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Vou colocar o Shadow Claw pra focar as tropas mais fortes. E agora tudo que eu precisava tá feito, mano. Agora é só questão de tempo pra fase começar. A fase final eu falo, que é a fase 30. E a gente vê se a gente vai vencer ou não. Até porque a gente tá na fase 27 e já tá difícil desse jeito. Imagina a fase final. Mas agora, olha a diferença. A maioria das minhas tropas tão focando na tropa mais forte e o T-Rex mutante já passou aqui com pouquíssima vida. Ô, louco! A melhor coisa que eu fiz foi colocar Indominus. Pra focar a tropa mais forte. Porque assim a gente acaba com o T-Rex mutante primeiro. Caraca, eu deveria ter feito isso antes. E conseguimos juntar no total quase 25 milhões de dinheiro. Tem 23 milhões sobrando pra gente comprar o que eu quiser. Se bem que eu ia precisar, né? Porque a gente já colocou todas as tropas que eu precisava. Tá, vamos lá, a gente foca aqui na tropa mais forte. T-Rex mutante tá passando. Não é pra ele passar, não. Ó, quando ele passar... Beleza, acabamos com o T-Rex mutante. E agora as outras tropas vão focar nas mais fraquinhas. Melhor estratégia impossível, cara. Focar na tropa mais forte primeiro. E aí depois a gente foca nas mais fracas. É a melhor forma de ver se esse jogo vai ser essa. Porque olha a velocidade que a vida do T-Rex mutante desce. Ih, já era T-Rex mutante. Você não passa mais não. Ó, fase 29. Falta só uma fase pra gente chegar na 30 e ver quem é o boss final. Tá vendo tropas com 300 mil de vida. Mas a gente tá conseguindo vencer delas. E tá vendo outras aqui embaixo com 12 mil de vida. Ah, acho que 12 mil de vida é pouquinho. Não precisa nem se preocupar com elas. O grande problema é esse daqui. Veio um, dois, três T-Rex mutante. Um atrás do outro. Mas tudo bem, porque a gente tem muita tropa focando neles. O primeiro T-Rex mutante já vai embora. Aqui ó, esse aqui tá com vida baixa. Já derrotamos o primeiro T-Rex mutante. Mas ainda tem mais dois. O segundo também tá quase indo de F. A gente deu muito dano nele, principalmente com o Cavaleiro da Galáxia. E o segundo já foi também, praticamente. Ficou restando só esse último aqui atrás, no meio de todo mundo, com 2 milhões de vida. Mas relaxa, galera. Aqui tem as nossas tropas aqui que tão focando só ele. Não tem risco dele passar. É, mas as tropas não tão focando só nele, cara. Só essa daqui e essa Endombrus tá focando nele. Essa aqui também tá focando. Se bem que ela alcança até aqui na frente. Se ele não morrer até aqui, eu vou ter que mexer em outras tropas. Mas ele morreu até lá. Beleza, deu certo. Chegou! Chegamos na fase 30. A fase final que a gente vai ver se estamos fortes ou não. Caso passe alguma tropa, eu vendo aqui uma tropa rapidinho. E coloco ela um pouquinho mais pra trás. Mas eu acho que isso não vai nem chegar a acontecer, mano. Porque de vida maior só tem esses pássaros grandes. E tem os espinossauros também. Mas também tem aqui dentro, ó. Bem aqui no meio deles. Tem um T-Rex mutante com 600 mil de vida. Ai, ai, ai. Essa fase tá parecendo que a gente perde, hein. Vamos lá, T-Rex. Tem que acabar com ele primeiro pra ele não morrer. E show! Agora que eu coloquei várias tropas pra focar os mais fortes. Olha que beleza. Eles já começaram a focar nessa tropa que é o mutante alado. É tipo um dragão misturado com um dinossauro mutante. E tem 15 bilhões de vida. Ai, 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 ai. Vou trocar todas as tropas que a gente tem aqui pra focar a tropa mais forte, cara. É a melhor forma que a gente vai ver se é isso aqui. Vamos lá, foca mais forte aqui. Enquanto isso aqui atrás tem um T-Rex mutante com 800 mil de vida. Nossa, tem o T-Rex com muita vida. Eu vou ter que fazer eles focar a primeira aqui porque senão a gente perde. Vamos lá, T-Rex. Perde essa vida aí. 180. Beleza? Boa. Derrotamos o T-Rex. Agora as tropas só precisam focar esse boss que a gente vence. Ele tem 11 milhões de vida. Mas também temos tropas bem fortes que talvez dá pra acabar com ele. A gente conseguiu juntar 45 milhões de dinheiro sobrando. Que eu nem vou conseguir usar nunca mais. E agora? O que eu posso fazer? Eu acho que não. Na verdade, todas as tropas que eu tenho estão conseguindo atacar o boss. Então eu não posso vender nenhuma por enquanto. Caso ele chegue aqui atrás com vida, aí sim a gente vai ter que vender. Tá? Ele já tá com 8 milhões de vida. Mas tá descendo muito rápido. Os Cavaleiros da Galáxia podiam vir nessa direção. Olha o tanto de Cavaleiros da Galáxia que foi pra cá. Se eles viessem na direção do boss, a gente teria dado muito dano nele. Tá? Vamos ficar de olho, galera. Porque o nosso Indomero já parou de atacar ele. Vamos ter que vender Indomero e colocar ela aqui atrás. Já colocar ela no nível máximo. Porque tem perigo de perder essa fase, hein? Beleza? Outro Indomero no nível máximo. Todas próprias estão alcançando? Todas vão alcançando. Ó, a Indomero esperou de alcançar. Então a gente vende ela também. E já coloca ela aqui atrás junto com a outra. Vamos paquetar no nível máximo. Porque o boss ainda tá com 5 milhões de vida. Nossa, galera. E ao invés dele ir pro lado, ele foi pra frente. Então ele tá muito perto de chegar no final. A gente vai ter que fazer essa troca rápido. Tá? O que a gente pode vender? Ó, essa aranha já não tá alcançando. Já vou vender a aranha e colocar ela aqui atrás também. Vamos lá, a aranha aqui atrás. Já vou colocar o upgrade nela. Caraca, mano. Ele tá passando. Ó, essa outra aranha também. Não tá enxergando ele. Vamos colocá-la aqui atrás. Já dá o upgrade nela no nível máximo. Ele tá com 2 milhões e 700 de vida, galera. Se a gente não ganhar dele, a gente perde. É, isso é óbvio. Tá, vamos tirar aqui o astro. Colocar ele aqui atrás também. E já upar ele pro nível máximo. Vamos lá, vamos lá, botante alado. Vamos lá, perde logo. Beleza, upei outro astro. E agora acho que foi, hein. Ele tá com 1 milhão e 300 de vida. Só que ele tá pertinho do lugar final, mano. Se ele passar pra cá, a gente perde. 800 mil de vida, 700 mil. Vamos lá, cavaleiro da galáxia. Ataca ele. Nossa, ele tá com 500 mil de vida, gente. 300 mil, 200 mil. Vai, só mais um pouquinho. Boa, conseguimos. Vencemos o mutante alado. Caraca. E olha que era uma tropa muito forte, tá? A gente ganhou algumas recompensas. E eu quase consegui passar. Não, eu passei pro nível 28. E agora vencendo essa fase, a gente conseguiu terminar o evento. Que é o evento dos mutantes por completo. Já terminei de fechar as três fases que tinham. Já comprei as duas tropas que veio. Que foi a nossa Idômenos mutante e a Aranha mutante. Eu queria ver se tem uma outra tropa mutante que chegou no evento. Mas eu acho que não chegou. Pra ter certeza, a gente vai ter que vir... É, não tem baú. Eu achei que tinha algum baú, mas não tem. Ô, louco! Olha isso, galera. Acabou de aparecer o Mundo 5, o Extreme. Ele não foi lançado ainda, mas vai ser lançado. E com isso, a gente pode voltar a jogar de verdade World Defenders. Porque eu dei uma paradinha, porque não tem mais o que fazer. A gente completou literalmente tudo do jogo. Ficou faltando só a fase mitologia. Só que esse é um caso à parte. Mas eu quero muito ver se tem mais tropas mutantes desse evento que chegou pra gente. Pra isso, eu vou ter que vir aqui no início e ver os baús. É, não tem baú mutante. Mas tá rolando outro evento. O evento verão. Que vai chegar quando acabar o evento mutante. E eu vou estar preparado pra acabar com todas as tropas.